Exclusivo! Novas imagens mostram o suspeito de matar o casal lá na Ilha do Governador. São essas as imagens que ontem a gente trouxe com exclusividade. Agora o Jackson Silva traz mais informações pra gente. Jack, eu não sei se essa imagem que você traz hoje, mais uma vez com exclusividade, é do mesmo dia. Por quê? Na imagem que você trouxe ontem, eu não vi chuva. Na imagem que você trouxe ontem, eu não vi guarda-chuva. E na imagem que você trouxe ontem, o cara tava de calça e capuz. Aí me parece uma bermuda. São novas imagens de outro dia. Boa tarde pra você. Oi, Isabela e Benito. Boa tarde, boa tarde a todos. São novas imagens do mesmo dia, ou seja, do domingo, na hora que esse homem entrou na residência. Falamos ontem também sobre a possibilidade de um usuário de crack ter invadido a residência. Lembra que a gente descartou essa possibilidade? Porque não parecia que ninguém tinha invadido. Nessas imagens exclusivas que temos agora, né, ao vivo nesse momento, um homem entra tranquilamente por outro portão que fica ali atrás. Ou seja, ele foi recebido por alguém da casa que o conhecia. Daqui a pouco eu volto com todos os detalhes, tá? De quem prestou depoimento e quem era esse homem, Isabela e Benito. Eu tô entendendo? Bom, daqui a pouco eu pergunto. Então não seria o mesmo... Seria mesmo o dia, mas não o mesmo... Bom, daqui a pouco a gente tem todas as informações. A gente viu um, mas talvez sejam dois, o que abre a porta? Rapaz... Rodô, então, daqui a pouco eu venho com o Jackson, porque eu fiquei com uma dúvida nesse caso, Rodô. A imagem mostra um homem com um casaco verde, bermuda e segurando um guarda-chuva. Ele caminha pela rua em direção à casa dos idosos. Nesse outro ângulo, é possível ver o suspeito entrando no imóvel das vítimas. Veja novamente, às 7 horas e 51 minutos de domingo, o suspeito entra pelo portão e segue em direção ao interior da residência. O homem passou por aqui, bem perto do portão principal. Depois, seguiu em direção a esse outro portão. Repare que não tem cadeado e foi recebido por alguém da casa. Ficou aproximadamente 30 minutos e matou o casal. O crime aconteceu nessa rua, no bairro Portuguesa, a área nobre da Ilha do Governador, zona norte do Rio. A professora aposentada Selma Muniz Santos, de 76 anos, foi encontrada com as mãos amarradas e várias perfurações pelo corpo. Já o esposo dela, Antônio Sidney Rocha Santos, de 68 anos, estava em outro cômodo. Ele foi encontrado com ferimentos na cabeça. Os policiais militares apreenderam uma faca e um objeto de madeira com marcas de sangue. O casal foi enterrado na tarde desta segunda-feira no cemitério do Cacuia, na mesma região. Os idosos deixaram dois filhos e netos. A violência está muito grande aqui no Rio, né? Aí chega uma hora que ela esbarra em você. E nunca ninguém imagina que vai acabar os seus fins nessa violência, né? Ninguém imagina. Impossível descrever a dor dessa família. A gente não tem muito o que falar. Ainda está em caminho de investigação, a gente não tem muito o que realmente aconteceu. A única coisa que a gente sabe é que foi uma tragédia muito grande. Eles não mereciam isso. Um casal já idosos, que fez uma trajetória de vida tão bonita. Enfim, espero que tenha justiça. Uma equipe da Delegacia de Homicídios procurou pelo suspeito na tarde desta segunda-feira, na Praia da Rosa, que fica na mesma região. Mas ele não foi encontrado. Os policiais civis fizeram outra perícia na casa e buscaram novas imagens de câmeras de segurança. Eu quero voltar com o Jackson, porque na primeira entrada posso ter eu interpretado errado. Ontem a gente trouxe com exclusividade uma imagem mais escura de um momento do dia diferente. Onde tinha uma pessoa completamente com casaco e calça preta, sem guarda-chuva. Aí aparece essa nova imagem com exclusividade. Se eu não me engano, é num outro momento do dia. E se eu não me engano, o Jackson na entrada dele, fala o seguinte pra mim. Isabelle, essa seria uma pessoa... Jackson, cadê ele? Tô falando errado? Essa seria uma pessoa que entrou por um outro lado aqui por trás e teria sido a pessoa que abre um portão. Afinal, eu me confundi e é uma pessoa só. Ou, na verdade, juntando, apesar da DH não falar nada, você juntando o que dizem pra você, você acredita que na junção das duas imagens, uma pessoa faz uma passagem por dentro e abre com facilidade, porque essa de ontem, essa é a noite. A outra é completamente de dia, com chão seco. A de hoje é com chão molhado, com alguém com guarda-chuva e com bermuda e agasalho. E o agasalho é verde. Então, assim, não sei se é a mesma pessoa em momentos diferentes ou se são duas pessoas por entradas diferentes que participam do mesmo crime ou uma facilita o crime do verdadeiro assassino. Explica pra mim que eu tô meio confusa. Claro, Isabelle, vamos lá. Boa tarde pra você mais uma vez. Primeira imagem ontem foi de sábado. Você pode reparar que essas imagens estão à noite. Mostramos um casal bem perto dessa residência. Depois, mostramos no domingo pela manhã a movimentação nesta rua. Então, a polícia analisa essas duas imagens. E nesse mesmo dia ontem, eu falei também que eu tinha informação de um homem que teria entrado na residência. Naquela ocasião, não tinha imagem ainda. São essas imagens agora, exibidas hoje, nessa reportagem, de um homem com casaco e com bermuda e com guarda-chuva. Dessas imagens exibidas nesse momento. Esse homem segue por esta rua aqui, vem de lá pra cá, seguindo nessa direção. Aí ele passa por este portão principal, onde tem um cadeado. Mostra até onde está aqui, ó. Só que ele não entra por aqui. Ele entra por outro portão, mostra Pedro Mota, por este portão aqui. Bom, segundo informações, os vizinhos daqui sempre ficam trancados. Agora, por exemplo, está trancado. Mas quando ele entrou no domingo, estava aberto. Certamente, ele foi recebido por alguém que mora aqui na residência. Ou seja, vamos lá. Segundo informações, a dona Selma costumava dormir até mais tarde. E o seu Antônio acordava mais cedo. Então, tudo indica que esse homem que entrou por este portão deve ter sido recebido pelo seu Antônio. Mostra, Pedro Mota, por gentileza. A dinâmica é essa. Entrou por este portão, seguiu por aqui e depois entrou por esta porta. Ele ficou, pelo menos, 30 minutos. Em 30 minutos, infelizmente, ele matou esse casal, Isabela e Benito. Então, Jackson, mas assim, me responde que eu ainda fiquei confusa. As imagens que você trouxe ontem não tinha chuva e a roupa do cara era diferente. Nas imagens que você traz hoje, tem até pingo na câmera de segurança e o casaco é verde. Olha lá, pinga. Não parece ser o mesmo dia. Nem tem carro vermelho na rua. São esses detalhes que me pegam. É o mesmo cara em dias diferentes ou é uma outra pessoa? Eu não estou conseguindo entender. Você foi direto para o cara que abriu o portão. Vamos lá, então. Entendeu? Para você. Porque, assim, fato é que o cara não mudou de outra. O outro cara força e abre o portão, entra e sai. Aí, ontem, a gente deu que provavelmente esse intervalo de meia hora foi naquele tempo que ele matou e saiu sozinho. Mas aí, hoje, a gente tem essa nova imagem exclusiva que mostra um cara que é um dia de chuva com carros totalmente estacionados diferentes e com outra cor de roupa, inclusive com guarda-chuva. Vamos lá. Na imagem de ontem que eu exibi, não tinha essas imagens exibidas agora. Então, a de ontem mostra um casal se movimentando por esta rua e passa perto desta casa, mas não mostra ninguém entrando na casa. As imagens de hoje foram gravadas no mesmo dia, no domingo, quando o casal foi assassinado. Essas imagens mostram esse homem com o casaco e com o guarda-chuva entrando por este portão. Entendeu, Isabelle? Nós mostramos várias imagens ontem, primeira de sábado, depois de domingo, mas só a movimentação. Nós não tínhamos informação de ninguém entrando na casa. Aí eu passei ao vivo ontem dizendo que um homem, de acordo com investigações e também com o depoimento dos moradores, que um homem teria entrado aqui sem as imagens. Hoje temos as imagens. Que um homem teria entrado aqui, teve facilidade, alguém conhecia esse homem, ele entrou e ficou 30 minutos. Mesmo sem o vídeo, eu narrei essas imagens. Hoje temos os vídeos, o vídeo, né, mostrando que ele saiu de lá, dessa rua, veio nessa direção, passou pelo portão principal e entrou pelo portão ao lado. Esse homem. Então, assim, esse homem agora é o suspeito. Tá, Isabelle? Agora, com relação ao que se fala, né, as investigações estão apurando vários fatos. Primeiro que, eu falei ontem também, que a polícia investiga também, há uma informação de que Dona Selma teve uma discussão com um pedreiro. Quem era esse pedreiro? O pedreiro era esposo da mulher que fazia faxina nessa residência. Então, ele colocou a porta, ela não gostou do trabalho dele e falou que não ia pagá-lo. Primeiro ponto. Então, são informações da família e dos vizinhos também que a polícia também apura essa informação. Além disso, vem pra mim Pedro Mota. O mesmo pedreiro também colocou, Isabelle, o revestimento aqui, ó. Mostra, por favor, Pedro Mota, por gentileza, esse revestimento. Então, alguns moradores conhecem esse pedreiro. Primeiro, há informações que realmente ele é esposo da mulher que faz faxina nesta casa. Mostra, por favor, a casa, por gentileza, Pedro Mota, nesta casa, tá? E aí, essa faxineira, essa mulher que faz faxina na casa, ela já prestou o depoimento ontem. Aí você me pergunta, Jackson e o esposo dela? Não. Não prestou depoimento ainda. Não estamos acusando ninguém, tá? Por enquanto, a polícia já sabe quem é a pessoa, mas ela tem essas informações que os moradores passaram, e também os parentes e amigos do casal passaram também para a DH. Essa discussão que houve com a dona Selma e o esposo dessa mulher que faz faxina, que fazia faxina aqui nesta casa, Isabel e Benito. Carlos, nós não vamos se estender muito porque a DH está muito fechada nessa história. Quando a DH se fecha, a gente sabe que tem um estéreo com pontas muito soltas. Tudo que o Jackson trouxe com exclusividade é um trabalho extremamente dele, investigativo dele, por isso ele não pode afirmar muita coisa. O que a gente pode dizer é o seguinte, querendo ou não, não tendo arrombamento e apenas um celular sendo roubado da dona Selma e poucos pertences, uma coisa é fato. A pessoa que entrou tinha confiança das vítimas. Ou confiança ou ocasião fez o ladrão, mais no sentido de ter confiança mesmo, Isabel. Agora, levar poucas coisas, não foi preparado. Então, por isso que eu não sei se é só confiança ou se é ocasião fez o ladrão. O cara, quando leva pouca coisa, sai correndo rápido, não se preparou para aquilo, então o ocasião fez o ladrão. De repente, ele viu aberto. Se ele tivesse se preparado antes, inclusive com a confiança das vítimas, falou, pô, a gente confia em mim e tal, ele ficaria mais tempo lá para se aproveitar mais do fato. Então, esse negócio de ele ficar só meia hora e levar pouca coisa, pode ter sido um crime, assim, esporádico, né? Sem confiança. Sem confiança. Lembrando que, só para te lembrar, a dona Selma estava com facadas, mãos e pés amarrados e o senhor morreu apauada. Só para te contar, tá? Sim. Mas o que tem a ver com o que eu falei? O que tem a ver é que não é só uma questão de ser oportunidade. Entrou, pegou, são casal de idosos que não oferecer risco nenhum. Não sei, mas eu tô falando. A gente sabe que tem uma questão passional quando você amarra, você tortura, Não, mas às vezes não, Isabelle. Pode ser? Ok, 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 ok. E a D.H. não falou nada. Obrigada, Jackson, mais uma vez com exclusividade. Oi, Jack, fala. Cadê o dedinho? Fale. Zé Bery, só uma informação, só uma informação, tá? Falando com uma fonte da D.H., da Capital, ela falou o seguinte, Jackson, a priori, nós trabalhamos com latrocínio, roubo seguido de morte, mas nenhuma possibilidade é descartada, Isabelle Benito. Obrigada, Jackson Silva, pelas informações aí. Meio de 18, eu ainda tô... Eu não tô convencida, não, e quando eu não tô convencida, eu posso depois... E eu espero me surpreender, e que coisa, mas a D.H. não costuma não ficar, ficar nesse silêncio. O Jackson que trouxe tudo até agora, inclusive as imagens exclusivas.